Os dados são do Ministério da Saúde. Nos últimos meses, no Brasil, foram confirmados 448 casos de pessoas com febre amarela, principalmente nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. O número de mortes chegou a 144 e o governo federal liberou mais de 12 milhões de doses da vacina contra a doença. A febre amarela é uma doença viral transmitida pela picada do mosquito infectado. A febre amarela apresenta como sintomas iniciais febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos por cerca de 3 dias. Como os sintomas são semelhantes ao de outras doenças, como a dengue, a recomendação ao identificar esses sinais é procurar a unidade de saúde mais próxima para fazer o diagnóstico. Em Santa Catarina, a situação é mais tranquila. Segundo o levantamento da Secretaria da Saúde, aqui no estado, a febre amarela não é registrada em humanos há mais de 50 anos. Em 2017, de 11 casos suspeitos, 10 já foram descartados. E um, com histórico de viagens para fora do estado, aguarda análise laboratorial. Suzana, que é gerente de vigilância de zoonoses no estado, lembra que a febre amarela é uma doença de área silvestre. E é aí que outro animal entra em cena. Os macacos são os primeiros a adoecer em regiões com febre amarela. Devido à desinformação sobre como acontece a transmissão da doença, em alguns municípios do Brasil, eles têm aparecido mortos, com sinais de violência ou envenenamento. Segundo Suzana, é importante reforçar que os macacos não transmitem a febre amarela. Os macacos sofrem, eles são vítimas da doença, eles não transmitem. Quem transmite o vírus da febre amarela são os mosquitos. São espécies que não existem nas áreas urbanas, mas apenas nas áreas silvestres. Então, nas matas. E aí eles são atingidos porque estão no mesmo habitat. Suzana reforça também que é preciso ficar alerta aos sinais de febre amarela em macacos, como comportamento lento, ficar perambulando pelo chão ou dificuldade para se alimentar. Casos como esse ou de macacos mortos devem ser informados imediatamente ao serviço de saúde. A gerente de zoonoses também lembra que matar os macacos é crime. Além de ser crime, é uma maldade eliminar o macaco até por ignorância em relação ao papel que eles têm na febre amarela. Então, muito pelo contrário, eles são nossos sentinela. Eles é que avisam que o vírus da febre amarela está circulando. E aí há tempo suficiente para que as autoridades de saúde do município, do estado e do ministério tomem as providências para evitar que as pessoas contraiam a doença e que possam vir a morrer. Obrigado.